Eu sinto-me bastante calmo. Estranhamente calmo. Vim para aqui, para o retiro, com o objetivo de deixar de fumar e de me tornar um bocadinho mais responsável pela vida que leve. E apesar de difícil, porque estava a lidar com um vício que fazia quase todas as horas, apesar de difícil é bastante libertador não ter nada para fazer, só ter que meditar. E comer e dormir. Houve alguns momentos que foram muito, muito únicos em energia e sentindo esse tipo de corpo, um corpo único, um corpo único na sala. E esse é um lugar tão incrível. Esse mês eu conheci o projeto, mas não tive a oportunidade de estar aqui. E é minha primeira vez aqui, e é uma honra, porque essa terra é tão bonita. E estar com esses dois dias, apenas com mim, mas com os outros ao mesmo tempo, em tão quieto e silêncio, foi uma experiência muito poderosa e inspiradora. O que nós fazemos, basicamente, deixamos tudo. A ideia é deixar de deixar de deixar de deixar de nosso preocupação, nosso preocupação, nosso identificar com o pensamento, sentimento, emoção, memória. E tudo o que nós estamos normalmente muito identificados com o pensamento. Acho que meditar noutro lugar não vai ser igual, porque o lugar é mesmo poderoso. E foi também um desafio, porque nunca tinha meditado antes. Nunca me souberam explicar o que era a meditação. E aos pouquinhos, aqui, eu consegui entender. E os cânticos ajudam, porque fazem-nos compreender. Achei que era impossível estar tanto tempo em meditação. Achei que era impossível. E nesse aspecto foi um desafio. Algumas vezes pensei em desistir, mas a persistência foi uma coisa que aprendi aqui também. Persistir até ao fim e no fim decidir. E foi isso que eu tentei fazer. Portanto, foi realmente um desafio. E foi maravilhoso perceber que era possível não ligar aos pensamentos. Fazer de conta que não era comigo. E eu espero conseguir fazer isso em casa de novo. Porque realmente tenho muitos pensamentos sempre e isto ajudava-me. E a paz que consegui também encontrar, também não sabia que existia. Portanto, também foi assombroso encarar. E depois foi tudo. O silêncio. O comer uma comida diferente. O contactar com animais. Que dos maiores medos que eu tenho são os animais. E aqui tem animais de toda a espécie. Portanto, toda a experiência em si foi muito gratificante. Isto foi um desafio que o meu filho me fez. E que eu quis estar à altura de vir com ele. E achei que realmente valeu muito a pena. E saio daqui mais aliviada, mais confiante. E este desafio que nós praticamos aqui na meditação tem-me sido bastante útil na minha vida. Porque passamos por determinadas situações na nossa vida e por situações de emoções e de sofrimento. E é mais fácil não criarmos uma relação com isso. Pelo facto de praticarmos o desafio. Você vai achar que, se você medita regularmente, você vai começar a reconhecer um tipo de puridade. Um desejo pura para o bem. Para o amor. Para o entendimento. Você vai começar a sentir que algo quer vir a você para o mundo. Isso é muito positivo. Mas você vê que está acontecendo. Porque você está deixando. Acho que é algo que nunca mais vou esquecer. porque não vou voltar a fumar, em primeiro lugar. E acho que, depois de um retiro destes, posso sentir-me responsável pela minha vida. E posso comandá-la. Não tenho que culpar ninguém, como fazia até então. Porque dizia que a culpa ou era do sistema, ou era dos bancos, ou era da publicidade, ou era do dinheiro. Ou era dos outros, da família. E percebi que tenho um animal para dominar dentro de mim. Aquilo a que nós chamamos o ego. E a que o Pete tanto insiste que nós trabalhemos. E pronto. E é isso que eu levo daqui. É muito trabalho pela frente. Mas um sentido de responsabilidade enorme. E uma vontade de me mudar a mim. E de ajudar os outros a mudar. Gigante. E é isso que eu levo daqui. Obrigado. 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 Obrigado.